Yeah, vagabundo, no mundão você vale o que tem, tá ligado? Você ganha o que merece Aí maluco, curte só a ideia que eu vou lançar Favela é favela e o cheiro de morte no ar O crime aqui é pesado e não existe limite Pipoco na cabeça de cabra e tá senetriz Atividade a mil, periferia ativada Seja bem-vindo aqui ao 12 Lar das Quadradas Onde as tretas se resolvem em forma de rajadas Veja de manhã, à tarde, à noite ou na madrugada Só quem é banda sabe o que é que eu tô falando Entre becus e vielas em frente segue os manos Predestinados a matar ou ir para a cadeia Violência sem limite em todas as aldeias Sangue escorrendo na rua, corpo estirado no chão No outro dia mãe chorando e filho no rabecão PHJ mano réu, a lança o bicocciente A união faz a força com as quinze no pente Ei Joe, assim que se faz, do nosso jeito também Sou mais um louco da favela, longe do asfalto que vem Vem demonstrando o medo do preto, pobre suspeito do gueto Mas cidadão que aqui merece respeito no peito O crucifixo é a margem de Jesus Cristo Arrependido não estou, semelhante é comigo É desse jeito com o pá, já que não existe comédia Os meus parceiro é do corre, é só moleque de preto O freva que nunca para, muita farofa na alto O nariz chega sangue neguinho, nem se espanta É muita curtição, Josi que alegria Ter nascido e ser criado longe da burguesia Eu ando certo e pelo certo, eis um bom ladrão Sou viciado não, tô no comércio irmão PHJ mano réu, pode crer assim que se faz Salão e subconsciente, não corre pela paz Pela paz, três inopente, vagabunda é insatisfação Subconsciente, pode crer o som de mala Vem no gueto, soldação, circuito negro Pode crer, vagabundo, saber como é que é É bem mais fácil desfaçar o ódio do que o amor É bem mais fácil falar da paz do que a guerra Muitas vezes, observei uma paz de vagabundo descendo de quebra Pra sete palmos da terra, no fio da navalha A periferia se prossegue no conte de anos Suicida na favela, parte pobre Eu sei que aqui tem que contar com a sorte Então sustenta vagabundo, sou eu mesmo Sangue na lua, três mil graus por hora Nos becos a quebrada, o sol mostra mesmo Os raios de luz, mas na favela, oh Joe O crime seduz, nos quatro cantos do submundo Um sentimento profundo que trago desde criança As marcas da violência não cicatrizam as feridas do passado Reprogramado pra ser mais um servo da guerra Esse parato é bem louco, mas tô de boa Castelando e observando os pivete Batendo de tauros, três, cinco, sete Meu pau de touca não dá nada Tô pronto pro arrebento, eu só lamento Se mosca é dois palitos pro veneno A cena do louco tá na mão, já deu pra perceber E entender que se roda vai puxar uma rapa Lá no CTP, tem atrasar o lado dos irmão Controlando a situação, mas muitas vezes, véi O crucifixo do crime, Joe Não abençoa a missão, moro? O crucifixo não abençoa a missão Vagabundo é nós mesmo, moro Um vacilo qualquer, você ganha o que merece O que merece, o que merece Em malandragem chega mais Que o rap bate forte Dundum enrola e põe da morte Ronda a sua sorte Não desanda no crime Ou capa de pistola A GR e a quadril E pra pilantra não tem prosa A draga cospa o chumba que o crime tá milhão Não desanda vagabundo, fé em Deus Viver é bom Munição especial, se mosca passar é mau Na sequência aqui é o crime, planaldina tá mil graus E a bruxa que tá solta, quero zinca Pra mim não tô pelo certo, tô de boa Só sangue na lupa aqui pra somar com a gente No rap o bac é forte, aqui é subconsciente Respeitando as quebrada Mas pilantra passa é mau que nos caroço da quadrada Ae mano réu, Alan e PHD Favela é favela, e nós mora aqui A responsa da parada tá nas nossas mãos A atitude é foda, quantos corpos no chão O pilantra anda quebrada viveu dando brecha A malandragem avisou, mas ele desconversa Ae, preste atenção, são milianos De força garra união Samamba, planaltina e outras quebradas Ligada no rádio pra passar fogo em canalha É subconsciente, circuito negra, Alan e mano réu A atitude na favela representa o papel Pros cabrito que conspiram nós tem Os pivete com dois furos, seis tiro Ae ou não se mete Comunidade armada pra disposição Os cara é atitude, mata mesmo sendo maiorzão Polícia gira a quebrada, liga a sirene e o celibin Foca pros gambé é um alívio pra mim É um alívio pra mim Um, dois, agora é nóis Um, dois, três, vou trincar na minha vez Treta, correria, sobe e desce, noite e dia Sou mais humano perdido na salva de pedra na periferia Atitude a mil grau, os moleque não paga pau Pode crer pela ordem, salve aí, firmeza total Você sabe né, Joe, o rap nos fortalece Aliança de mil grau, de Samamba é a planaltina DF é nóis quem trinca no rap que apavora É minha voz na favela, trilha sonora Aí Edinho, salve, salve, vagabundo Salve, salve pra favela que é meu mundo Batida pesada, mensagem por cima, eu sigo a minha rima Na trilha sonora, número um do povo da periferia Gente guerreira com sistema não vai destruir Que do meu povo da favela ninguém vai sorrir Salve, salve, guerreiro, linha de frente Vem que vem, trinca aí, subconsciente Um vacilo qualquer, você ganha o que merece O que merece, o que merece Um vacilo qualquer, você ganha o que merece O que merece, o que merece Um vacilo qualquer, você ganha o que merece O que merece, o que merece No mundão você vale o que tem aí doidão Que aí doidão? 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 Que aí doidão?